E aí E aí Ah não E aí Enquanto aí Tem um sonho Te juro Johnny E aí Dei um capo de 97 Tu vai morrer pra ele Não merece nem viver Tô orgulha Eu tô com medo feito nele, ele deu um tiro Puxa a onda no chão Puxa a onda no chão Meu caralho Dá pra caralho Ptei um Ptei dois Ptei outro Ptei um tiro pode Ptei um tiro pode Mas não consigo sair quando está a passagem Ah ele levou a rota Não sai o gelo família Luís, sai outro aí Chegou! Boa! Vendo, vendo! Boa! Agora, agora, agora! Vai aqui! Tem que jogar! Tem que jogar aqui! Não vai não! Ele solta! Ele solta!